É 12, 1, 2, 3! Eu sou o Toninho Bondade, candidato a vereador, quero representar o bairro de Santa Cruz e todos os bairros do município do Rio de Janeiro. Tô aqui no meu bairro, que é Santa Cruz, pra comunicar a todos. As pessoas que me conhecem sabem da minha luta, mostrando aí o abandono do bairro de Santa Cruz, os lugares aí que preciso de atenção. Eu tô sempre mostrando e enviando para o poder público, pra prefeitura. E hoje estou aqui fazendo esse vídeo pra divulgar o meu número, divulgar o meu bairro e pedir a você que acredite em mim. Me dê um voto de confiança, porque eu quero ser um exemplo de vereador. Quero ser eleito pra te representar. Eu tenho projetos, tenho vontade de contribuir, de ajudar a população e pra isso eu preciso de você, do seu voto. 12, 1, 2, 3! Toninho Bondade, candidato a vereador! Muito obrigado! Toninho Bondade! Toninho Bondade é 12, 1, 2, 3, 12, 2, 1, 2, 3, 12... Toninho Bondade...